Boa noite a todos, quinta-feira dia 28 de setembro, vou comentar os principais destaques do Ibovespa. A maior alta de hoje ficou com fibra 7.13% de alta, o papel abriu aí muito forte com gap de alta, rompendo duas resistências e encaminhando aí para mais um dia de alta amanhã. Se romper os 43.93% vai favorecer a entrada no papel e a retomada da tendência de alta de curto prazo. A segunda maior alta ficou com o Suzano, 5.15% de alta, o papel ontem tinha deixado um martelinho, que foi confirmado hoje com bom volume, boa força, rompendo aí os 18.45%, amanhã rompendo os 19.34% favorece também novas entradas. A terceira melhor do dia ficou com o Estácio, 4% de alta, o papel testou aí o topo histórico nos 30.75%, fechou aí cravando, né, e com isso favorece novas altas, continuação das altas, principalmente amanhã rompendo esses 30.75%. A quarta melhor ficou com o Croton, 2.41% de alta, o papel também repicando, ontem deixou um martelo com a sombra meio curta, mas hoje vai deixando o engolfo de alta, confirmando esse martelinho, testou a média de 21, sinais bem positivos. Ainda falta um pouco para poder retomar a tendência de alta, mas já dá uma sinalização positiva, buscando aqui o topo dos 19.98%. A quinta melhor ficou com o CEMIG, 1.64% de alta, papel apesar da variação positiva, deixou aqui um Kendo querendo repicar, mas ainda dentro de um viés baixista, tendência não muito bem definida, vamos ficar de olho aí para os próximos dias. Destaques negativos, lidando as quedas dos em Minas, 4.77% de queda, fechando perto da mínima do dia, já confirma a perda da média de 21, vai perdendo a linha de tendência de alta, tem suporte no 7.56%, que se for perdido, reforça aí e arma uma linha de tendência de baixa e de curto prazo. Segundo a pior do dia foi com o Marfrig, 3.03% de queda, papel também fechando próximo da mínima do dia, perdeu o suporte dos 6.42% e vai completando a segunda semana seguida de queda sem correção. O volume que vinha mais fraco hoje deu uma melhorada, mas segue ainda abaixo da média. Terceira pior do dia, GGBR 4, 2.69% de queda, vai tentando armar uma congestão de fundo, ignorou o martelo de ontem, vai confirmando aí a perda do suporte dos R$11,00, provavelmente vai vir buscar aqui os R$10,50 na próxima parada. Quarta pior, JBS. Segue aí, teve 2.37% de queda, mas segue lateralizando, o bônus de bola ingressa treitando, segue embolado com a média de 21, volume fraco, bem abaixo da média, bem característico de congestão. Encerrando o nosso giro com o Klabin, 11, 2.35% de queda, na contramão aí de Suzano e Fibria, papel vai armando engolfo de baixa, perdeu a média de 21, desfaz a tendência de alta, sinaliza mais quedas buscando 17,97% ou até mesmo aqui os 16,95%. Esses foram os destaques de hoje, boa noite a todos e até amanhã. E aí